E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal E vamos pra cá, né? Era o que faltava Estrada da Serpente Eu não sei se eu tô no nível bom pra isso Não sei se é uma boa ideia fazer isso Mas, né? Caramba, a cidade é... longe Essa é a sala de treinamento para os guerreiros Ensinamos como avançar em sua aventura Escudimentos e instruções ou você não irá longe Não esqueça de levar cura 1, remédio e tenda Será muito difícil fora da cidade Eu quero comprar Opa, acho que exagerei Só que não Eu tenho que... Deixa eu nem sei pra onde eu tô aqui mais Sinto foto do cavaleiro negro Admiro dele Admiro dele Tracado Qual é o seu vídeo atrás de você? Onde ela estará agora? Não sei Também queria saber Não sei se você não vai falar com você Não sei Não sei Não sei Se você está vivo, meu pai nunca mais retornou para casa. Tá, então para onde ele foi? A porta na construção oeste da cidade é a passagem subterrânea para o castelo Barão. Porta na construção oeste. 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 Vamos para oeste. Vou sair daqui, né? Estou trancado. E agora? Tá, hoje de aí não tem nada. Vamos ver o Win. Acho que o único lugar que não entrou foi o Win. O único lugar que eu não entrou foi o Win. 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 É uma partie-se que tivemos poucos clientes desse dia devido ao soldado esmagando pela cidade. Eu tô perdido... O Win! Minh... To ashes? Tô perdido... que eu nem me paladino pegnon sim senhor preta fogros tacar de fogo por que esses caras é tudo gigante aqui aqui amygd Pan ete Christ Corando Puts Detonou com golpes só Te transformar em bacon Você vai ver, eu vou te transformar em bacon Caraca, tá tirando muito Yang, sou eu Sei disso Meu, você vai precisar de Ether, cara Cálice Nossa, tirou bastante Ah, eu vou atacar Cura dois Cura três Cura Cara, você cura aí E o batalho Que o negócio vai apretar Pro teu lado Yang E o gatinho Drogue Céssio Leviathan nos atacou e não lembro o que ocorreu após isso Parece que você está sendo usado por um barão enquanto tem amnésia Desculpe-me Onde está Hidja e Edward? Hidja foi tragada por Leviathan Não sei o que aconteceu com Edward Sei Onde estou? Estamos em Barão Silêncio, os soldados podem ouvir Falaremos lá Yang voltou para o grupo Os dois quartos para correr? Incrível Fique na minha pousada É grátis para você O outro já veio dormir Quem é esse cavaleiro? Tela, o sábio Pai de Edward Minha filha o amou Tanto sacrificou sua vida por ele Meus pêsames Eu sou o mestre Karate de Fabul Sou o gênio de Missidia Palom Não dê atenção a ele Sou sua irmã gêmea Poron Você nos feriu Pare Palom Que vergonha De qualquer forma Devemos resgatar sede Mas não será fácil penetrar no castelo Barom O que é isso? A chave de Barom Com essa chave nós podemos entrar Poderíamos entrar Beleza, já tem uma chave Vamos lá Será que eu vou assim mesmo? Pode ser um risco Pode ser um risco Level 11 Uma dúvida Uma dúvida Vamos dar um save aqui Se morrer Beleza Chave, chave Remédio, remédio Cura, 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 cura Remédio, remédio Cura, 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 cura Nossa, quanta cura Aqui Velho caminho Estou todo detonado Piranha Peixão Dois piranha e dois peixão É um ataque físico Por enquanto Erro, 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 erro Soltar um cura Eu sei que não vai adiantar nada Mas o que a gente tem por enquanto Preta Preta Raio Solta o raio logo Solta o gelo logo Velho A gente não vai aguentar por muito tempo Não Nossa Que demônio Precisa soltar um gelo Crocodilo Certo A avançar um nível A avançar um nível Ai, já perdi uma Opa, itens Só que eu falei Opa, itens Preza Beijacaré Crocodilo Caraca Hum Será que alguém aí Tem uma magia De reviver Tá, gente Paraí Deixa aí Vai, Céssio Faz alguma coisa Vou soltar um raio Vou soltar um raio mesmo Dane-se Branca Cura 3 Para todo mundo Depois eu vejo Se alguém tem Uai O que aconteceu? Ah, não Erro Branca Branca Ah, vida Mas ele vai atacar ela Quer ver? Cura 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 para todo mundo Preta Raio Vai, gente Só fala Você Magia Demora Preta Gelo Eu não sei mais O que eu tenho que fazer Aqui, caramba Nossa Finalmente Cura 2 Éter Vida Cura tudo Não tem como pegar tudo Não Ah, eu tenho que trocar Tá, uma vida Por Isso que eu posso Colocar Cura Cura Arrumar E Etens Cura Usar A gente vai assim mesmo Então Qual é o jeito Boa, carvalho Carvalho O grande Carvalho Caramba, ele ataca duas vezes Dupla Chute Vamos 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 Ele não pode morrer Branca Cura 3 Para todo mundo Vamos 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 Tanta preparação Para nada Caramba, ele ataca duas de uma vez Esse bicho é foda Yang subiu um nível Não dá toda essa volta mesmo Caraca Erro Ótimo Erro Ótimo Soltar fogo Vai que acontece uma coisa legal Isso não adianta Tá? A gente joga gelo É, pode não funcionar Então O 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 Tá, vamos ver. Item Pronto, arrumadinho Ether, só tem um Ether E agora em que uso? Vou usar no tela Porque Entre todos O poder de magia de cura dele é mais forte Meu Deus do céu 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 Tá um raio mesmo Branca Cura 2 2 Bora lá bater Vamos cara, solta logo Isso Meu Deus do céu Isso Então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Se gostou do vídeo curta, comente, compartilhe, se inscreva se ainda não é inscrito Nos vemos no próximo vídeo Valeu Até lá eu tenho que sair daqui Tchau 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 Tchau